E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com o Chroma Squad, de onde nós paramos? Bom, a primeira coisa que eu fiz aqui foi colocar o fã clube de novo e colocar o fã clube de novo, tanto no Edric quanto no Owen. Eu vou fazer isso que vai ser bom pra mim. Ataque poderoso, 15% de crítico, não, isso aqui é bem melhor. Novamente, mais um episódio que é fácil, então eu vou precisar fazer algumas coisinhas pra conseguir causar bastante dano, pra conseguir, na verdade nem causar bastante dano, pra conseguir bastante audiência. Então, sabendo disso, vamos começar aqui. Eu fiz uma coisinha, então agora eu tô conseguindo enxergar um pouquinho melhor, mas eu não sei como vai ficar a qualidade do áudio, vou até puxar um pouquinho o microfone pra cá. Espero que não tenha problema, não dê nenhum problema na qualidade do áudio. Mas, tudo bem, deixando isso de lado, vamos voltar aqui para o episódio. Hoje teremos uma batalha contra, com um robô gigante, não contra um robô gigante. Teremos a batalha de robô gigante. Peixe-feirito e salgatinhos. Sereias são conhecidas pelos contos de fadas e costumam encantar os humanos com suas canções para que eles sigam para o fundo do oceano. Será que é verdade? Elite Clássicos terá que descobrir após um monstro roubar todos os seus projetos, todos os projetos do cérebro. Teremos três batalhas. E a primeira delas, na verdade, a segunda, que eu não vou mostrar agora, ela tem um pequeno porém, então eu vou enrolar bastante nessa primeira parte aqui, vocês vão ver. E vamos lá enfrentar este inimigo. Aqui estamos, pessoal. O último episódio da temporada. E que temporada difícil de fazer, viu? Tirem ser um estúdio, não é fácil. Vamos melhorar, tenho certeza. Vamos fazer o nosso melhor. O alarme do cérebro começou a soar novamente com os dispositivos da Elite Clássicos. Algo está acontecendo de verdade. Estou começando a gostar da maneira que o nosso sistema de narração narra os episódios. Vamos para a câmera do cérebro agora. Na correria, teleportaram do jeito que podiam. Alguns momentos antes. Aqui estamos. Todos vocês, tomem cuidado. Não podemos quebrar esse negócio. Lembre-se do nosso chefe, que era isso intacto. Socorro, estamos atacando. Elite Clássicos, bem na hora. Nossa, acho que houve um problema na nossa segurança. Estou feliz por estarem aqui. Agora me ajudem a lidar com esses monstros. Muito bem. Vamos então. Instruções de direção. Derrote um inimigo no primeiro turno e mantenha a vinda acima de 50%. Está bom. Está bom. Está bom. Primeira coisa que eu quero fazer. O UIN vai ser o que vai caminhar. Ele vai fazer uma maratona. Então, espera aí. O UIN vai me ajudar a fazer um ataque com ele. Ótimo. Pula aqui. Perfeito. Ele já ganha mais aqui. O UIN vai ficar calmo por enquanto. Eu quero que você, o Esu e o Chaps, juntos, ataquem esse Pistopato. Dá uns pulos aqui. Pronto. Excelente. O ataque duplo vai ser bom, que vai causar dano suficiente para derrotar ele. E você, UIN. Hum... Vem pra cá. Agora vem pra cá. O UIN vai ficar andando muito aqui. Toma o counter, já quase foi derrotado. Toma o counter de novo, já foi derrotado. Hum... Perfeito. Tá. Agora, aqui, o que eu vou precisar fazer? Aí. Hum... Você já está quase sendo derrotado, que eu vou te ignorar. Tá. Você vai vir aqui. Isso. Tá. Você vai vir aqui. Hum... Eu vou pular pra cá. Vou atacar isso aqui. Desculpa. Tá. Você vai derrotar eles com crítico ainda. É, foi suficiente para derrotar. Tive aqui da prisão de cura. Você. Então, vamos curar vocês. Vai atacar. Ótimo. Fez nada de tão especial. Travadas acontecendo. Travadas acontecendo. Que lindo. Vamos lá, UIN. Começa a se mover por aí. Isso. Por enquanto, eu vou deixar todo mundo só na cooperação. Ah, tá bom, né? Eu queria mais um turno com o UIN andando por aí, mas não vai dar muito certo. Tá bom. Fazer o quê? O que aconteceu por aqui, cérebro? Preciso da ajuda de vocês. A série roubou todos os meus projetos e fugiu. Vocês precisam achá-la o mais rápido possível. Ou então, o lado normal terá acesso a tudo que já fiz. Mas não roubaram outro dia também? Eles acharam que sim. Chaps. Chaps. Mas foi a Yu que falou. Tá bom, né? Eu vou corrigir isso. Eles acharam que sim, a Yu. Como pode ver, não lidam muito bem com papéis. Mas agora, todos os projetos foram roubados. Tente ver pela sua sonda, cérebro. Onde aponta que há algum tipo de atividade estranha. Hum... Aparentemente, ela está indo para o bar pelo beer. Vamos rápido. Espero que não estudem todos os meus projetos. E agora, um tempinho para carregar o próximo cenário. E aproveitar uma mensagenzinha para vocês. Se vocês gostarem do canal da Elite Clássicos, não esqueçam de passar nos outros dias para ver os vídeos dos outros membros da EC. E agora, voltando aqui à equipe de gravação. E lá está a sereia, fugindo como já era de se imaginar. Mas a Elite Clássicos chegou a tempo. Ei, você, sereia. Faz já o que esteja aqui e o que seja que está fazendo. Olá, Elite Clássicos. Pelo visto, vocês já ouviram falar de mim? Sim, o cérebro nos contou o que fez. E nós protegeremos a Terra acima de tudo. É verdade. Não me deu dó. Parem com esse papinho de herói que se ouve na TV. Criaturas amadas, venham a me ajudar. A equipe aqui. Tem até uma roda gigante aqui. Acho que é engraçado ele saindo dos containers. Saindo no mar também. É bom. É interessante isso. E acho que acabou? Não, tem muito mais. Preciso ficar mais próximo da água para me recuperar as minhas energias. Não vamos deixar de escapar, principalmente com os estudos do cérebro. Opa, ô Michelangelo aí. Você não conseguirá fugir de nós, sereia. Entra aqui de volta aos projetos do cérebro agora. Projetos? Em papel? Ah, meus amores. Estamos no século 21. Eu enviei tudo pelo 3G. Meu mestre amou. Especialmente um dos projetos chamado desumbificação. Desumbi o quê? Algo que transforma os zumbis em pessoas normais. Duh. Mas por que alguém gostaria disso? O que precisamos é reverter o processo. Então poderemos transformar pessoas em zumbis. Vocês não conseguiriam ferir pessoas inocentes. Então, meu mestre comandará tão mudo e tal. Bom, vamos lá, elite clássicos. Temos um belo caminho para a luta de luta até chegar na sereia. Quando ouvirem a minha canção, vocês vão cair num sono profundo por toda a eternidade. Talvez... Mas pretendemos derrotá-la antes. Quero ver se conseguem me pegar, então, facilmente, elite clássicos. Pois é, elite clássicos. Vai ter que passar por cima da gente antes. Acima de nossos corpos derrotados. Instruções de direção, derrote o monstro-chefe com ataque finalizador. Ganhe 10 turnos. É esse aqui que foi o motivo de eu precisar farmar um pouquinho. Tá bom. Owen vem até aqui e derrota esse daqui. Tem esses sapos que dão dor de cabeça. Eles são chatos. Então, vamos até aqui. E você, com o Edric, já vai derrotar esse aqui. Ótimo, agora. Eu acho que você consegue derrotar isso. Consegue sim. Vem pra cá, chaps. Ótimo. Tá, esses sapos, eles não fazem nada. Eles literalmente não fazem nada. Eles são inúteis. Então, eu vou focar nos inimigos em si. Que esses daí, sim, são os maiores problemas que eu tenho. Tá, esse daqui. Esse daqui que é o problema pra mim. Mas tudo bem. Vamos conseguir derrotar ele. Ele atira de longe. Esses dois, na verdade, que atiram de longe. Tá, estão vindo pra cá. Canção da Sedução. Não sendo em um dos... Oh, Wayne, não. Eu precisava de você, Wayne. Que ótimo. Tá bom, vai. Eu chego até aqui, então faz isso. Que aí eu chego até aqui. Deixa eu ver se o Esso consegue chegar ali pra me dar um... Não consegue. Ah, tá bom. Fica aqui que você toma um daninho também. Vamos ver. Tomei esse golpe só pra ser derrotado. Assim diminuir a quantidade de inimigos. É ótimo. Eu não posso também vacilar muito. Isso aqui já era ótimo. Porque eu tenho que derrotar eles em menos de 10 turnos. Ou no máximo em até 10 turnos. Tá, o Wayne, ele vai terminar agora de ficar... Assim, tentado. Vai vir aqui fazer a longa caminhada. Já derrota esse daqui. Esses pistopatos, eles são chatos. Algo interessante que aconteceu aqui. Tá, vou precisar que você... Tá, isso causará um... Ah, eu poderia ter usado isso aqui. Você vai vir pra cá. Perfeito. Ela vai chegar até aqui. O que vai fazer com que ela consiga acertar isso aqui. Não foi suficiente pra derrotar. Hum. Tá, o Esu. Só também não consegue acertar ele. Então, vem pra cá. Você vai atacar esse daqui. Mas antes... Quero junto com o Chaps atacar isso aqui. Perfeito. Agora você vai atacar isso aqui. Não vai causar muito dano, mas tudo bem. Eles vão ter o que fazer aqui. Ah, não. Descuraram o pistopato. Eles curaram o que tá menor. Boa, Edric. Você foi pra longe, baguei. Ok. Tá, o Wayne. Eu preciso que você faça uma longa caminhada. Então, vem pra cá. E agora, vem pra cá. Você vai prender ele ali. Agora, Chaps, eu preciso... Eu sou o único que tá aqui por perto. Hum. Isso é um belo de um problema. Tá, o Esu também. Mas o Esu, ele chega até aqui. Chega até ali. Então, o Chaps, ele vai vir aqui. Vai usar a cooperação. E aí, você chega até onde? Tá, também chega aqui. Então, eu vou fazer isso. O Esu, ele não vai conseguir chegar ali. Mas tudo bem. Dá pra focar junto comigo aqui. Vem cá. Ótimo. Você aí, ô. Pra atacar isso aqui. Ah, não foi suficiente pra derrotar. Achei que ela conseguiria. Edric vai derrotar. Ótimo. Não, o máximo que a gente vai fazer agora é isso. E ainda errou. Boa. Atenção da solução. Não sendo no Wayne. Tá bom. É, no nosso curandeiro. Não foi muito bom, mas tá bom, né? Tá valendo. Tá, você. Vai vir aqui. Eu consigo chegar ali? Consigo, com certeza. Ótimo. Já é bom aqui pra mim. Vem pra cá. Ataca ele. Ótimo. Agora, daqui aí, o... Tá na hora de postar. Tenham determinação. Ótimo. E... Você vai ficar fazendo isso aqui. Ainda dá tempo. Eles vão ficar só ela curando. Eu vou derrotar só pra eles. Pra não ficarem curando ela. Ela não usou nada perfeito. O Wayne, você vai andar até aqui. E você vai atacar esse aqui. Hum, não foi suficiente pra derrotar. Hum, achei que seria. Tá, já vai conseguir causar um bom dano. Isso, excelente. O Izu. Você vai derrotar esse aqui. Ótimo. Chego só até aqui. Tá bom, né? O Snaps derrota esse. Ótimo. Eu vou usar a lança pra causar um pouquinho mais de dano nela. Isso, perfeito. Ótimo. Ele vai curar ela... Não, não curou. Perfeito. Ela já pode ser finalizada. Já pode ser finalizada. Então eu vou fazer o seguinte. O Wayne, você vai usar a sua pose estonteante. Perfeito, perfeito. O Wayne, você vai dar um pouco mais de dano nela. Então... Então... Pera, o Wayne, o que você tá fazendo? Fica aqui. Isso. Agora... Hum... Queria ir pro outro lado, mas não vão deixar. Tá. Isso. Vem pra este canto. O Wayne fica aí. Edric, vem pra cá. Agora ataca ele. Uh, ataque triplo, perfeito Chaps, você vai... Dá pra travar ela aqui Acho que dá pra travar se eu ficar aqui Talvez ela não consiga pisar pra cá Tá, atenção nessa edição no Chaps, não tem problema nenhum Agora o grande porém Tá, vem pra cá, Owen Agora vem pra cá Isso, sete turnos Ótimo, ela ainda não se curou Aí vem pra cá Você não vai causar... Tá, você causa um pouquinho de dano nela Isso, só pra garantir que ela ainda vai ficar com finish O Ezú Vem pra cá E você, Edric Fica aqui nesse canto Não dá pra chegar aqui Tá num canto bem ruimzinho Ô Chaps Calma aí Regeneração Ainda dá pra ser finalizada Hum, não Mas tá bom, vai Oi vai ficar aqui Você aí vai ficar Tem que atacar ela Tá Causa um bom dano Que se eu colocasse mais gente Daria problema Tentar puxar ela pra cá Tentar puxar ela pra cá Vai ser o jeito Vem pra cá Pronto Só não posso deixar ela escapar por aqui Isso, perfeito Ficou onde eu queria Ou você vai finalizar Ou você vai finalizar Você Chaps Deixa eu ver A Yu ela tem espaço A Yu vai ficar aqui Você Chaps vai ficar desse lado daqui Hum A Yu ela consegue vir até aqui Excelente Fica aqui E você vai ficar aqui Agora vamos terminar com estilo Perfeito Todo mundo preparado pra derrotar ela Levantei suas armas e ataquei Perfeito Ótimo Só espero que eu tenha batido ali A meta que eu deveria Mostrarei meu poder verdadeiro agora Lá em cima eles andam e correm Perambulando livres Queria eu ser parte daquele mundo Tenho certeza que já ouvi isso também De algum desenho Enfim Gatas se amarram em robôs gigantes Perfeito Derrote com ataque finalizador Não erre nenhum ataque Puts Aí tu me quebra né Eu posso errar nenhum ataque Causa 100 mil de dano Olha eu poderia tentar o perfect Ainda dá Perfeito É isso e isso É muita defesa Ah pera Uh errei Que isso Defende Ótimo Cuidado Ataque especial A caminho Duvido muito Eu duvido muito Perfeito Perfeito Errou perca de vida 300 Caraca Vou perder 300 de vida Vamos acertar você Um pouquinho mais O problema aqui é acertar o timing Que eu tenho que me concentrar Não posso errar Tá Eu vou fazer 22 mil 18 mil Tá bom Vai Vou usar esse daqui Um mega golpe Ótimo Mais vida Excelente Perfeito 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 E agora É o seu fim Não errei nenhum Consegui acertar Ótimo Vou ganhar um bom bônus Ser excelente E ela foi derrotada Acho legal eles ali Conseguimos A grande sereia Foi derrotada E outras aventuras Aguardam Nosso esquadrão Assista a próxima temporada Para saber Nós somos famosos agora Complete a season 2 Fiquei para trás Acho que foram pegar algo Para comer Enquanto eu trabalhava Melhor tirar uma folga Aliás Por que eu estou falando Pelo sistema de narração Ah Eu esqueci Que o Gaga Vem nos visitar Ele deve chegar A qualquer momento Alguns minutos Depois Ah Chegou Oi Gaga Como vai Olá Olá Edric Então eu te deixaram Então te deixaram Só Prometo não tomar muito Do seu tempo Só preciso instalar Um intensificador De audiência Do seu estúdio Sem problemas Fique à vontade Quase esqueci Que você viria Estava saindo Para comer um arroz Com curry Na esquina Topa? Agradeço Pelo convite Mas é rapidinho Amor Vou correr Com isso Um minuto depois Tudo pronto E certinho Agora preciso Ir para uma reunião Espero que goste Do resultado Do intensificador De audiência Isso foi bem rápido Mal posso esperar Para Fê Para testar E fazer a audiência Subir ao infinito E além Tenho certeza Que vocês vão fazer isso O intensificador De audiência É incrível Adeus Os problemas De dinheiro Excelente Seis mil Mais seiscentos De bônus Ainda consegui Algumas coisas Interessantes Mais tábuas Caco de vidro Glitter Excelente Conversou De audiência Tá indo bem Olha o din din Mais um dinheiro Que vamos conseguir Por causa do contrato O dinheiro do último episódio Foi dois mil e pouco Vai ter aqueles gastos Que a gente tem Aqui normal Consegui mais alguns fãs Isso é excelente E Arroba Vintage Cortez Domingo Tá acabando Mais feliz Que assistir Elite Clássicos Mas Elite Clássicos É segunda-feira Que tem É segunda-feira Nem lembro mais O dia que eu posto Elite Clássicos Mas tudo bem Tudo bem Deixa eu ver O dia que eu posto Elite Clássicos Agora é uma boa curiosidade Segunda-feira Não é domingo Arroba 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 Hideki Yamamoto Yamamoto Queria aprender Esses golpes Nas aulas de Karatê Arroba Gunhai Arroba Elite Clássicos Inc Aguentem firme Pessoal Vocês são os melhores Doutor Sop é Um Arroba Tyler Roder Isso foi Perfeito Hashtag Elite Clássicos Performance da temporada Excelente Por isso que eu gosto De sempre bater as metas Lá Que aí eu ganho Um excelente Ficou excelente Mas agora As expectativas Dos fãs Pela próxima temporada Estão elevadíssimas Ganhos totais 700 Ganhos totais Mil e pouco 10 mil Na verdade Nem foi mil 10 mil Fãs adquiridos 859 Nessa temporada Excelente Novo contrato 2 mil Condições O episódio final Poderia ser gravado Após 5 outros episódios O contrato é cancelado Se o número de fãs Chegar abaixo de 20 Hype da temporada Durante a próxima temporada Você poderá dobrar Você poderá Não Você perderá O dobro de fãs No primeiro episódio Se atrasar Hum Ainda bem que a gente Não atrasa nos episódios Perfeito Tem aqui algumas cartas Alguns e-mails Que conseguimos Tem que contratar Alguém aqui agora Vou ver Alguém Que seja bom Para audiência Temos novos Aqui também Alguns que São interessantes Fator de conversão Fator Fator Esses daqui São os mais caros Às vezes Eles nem são Tão bons Assim Poder de fãs Mais 300 Isso é excelente Ótimo Deixa eu dar uma olhada Nesse daqui Vou aproveitar Dar uma olhada Nesse daqui Logo Eu poderia fazer isso em off Mas também Eu vou verificar junto com vocês Assim eu não preciso no próximo episódio Ficar explicando o que eu fiz Aqui e tudo mais Só outras coisinhas Como por exemplo As cartas Que a gente vai receber Os e-mails na verdade Isso aqui que eu vou gastar Daqui a pouquinho Temos aqui Uns fãs Limite de contrato 20 fãs A cada 4 fãs A cada audiência Que interessante Pagando Pagando 200 Eu vou ganhar Mais 20 de vida Para o meca E mais 5% De acerto crítico Vem de brinquedos 500 por episódio Caraca Usando 800 Esse aqui usa mil Ou seja Um desse aqui Já eu gasto tudo Eu não posso usar os outros Tem que sempre Dar uma olhada Nessa quantidade De fãs Que eles usam Porque às vezes Eles usam Muito mais fãs Do que é possível Gastar E aí Acaba sendo prejudicial Mais 2 fatão de conversão Mais 10 fatão de conversão Do dinheiro 35 fãs Mais 400 de audiência No episódio Já começa com 400 Interessantezinho até Mas nem tanto E 300 Do Lichas No primeiro episódio No Por episódio Mas Até aqui Tudo bem Tá 2 conversão Gasta 50 35 fãs Por episódio Tá bom né 15 conversão De dinheiro Preciso pegar conversão Conversão é bom Spam em rede social Aqui ó Pra quem faz spam E gosta de fazer spam Fica esse aviso Spam em rede social Diminui os fãs Alfreitadas Pior que não tô fazendo isso Nem com alguém específico É só falando o mesmo Porque É algo interessante De se saber Tá Bem que ele poderia Ficar Dando uma balançada Aqui Se mexendo Parecer que não é um cenário Tá 5 de drop de equipamentos Interessante até Mas só não gostei Esse aqui Falta de conversão De dinheiro Mais 100 de audiência No início do episódio Mais 10% de audiência Por episódio Ah 20 fãs Por episódio Até que também Não é uma boa Mais 12 de audiência 12% de audiência Por episódio Olha eu acho que Eu vou ficar com isso aqui Esse é melhor Dá mais 15 de audiência Por episódio Por padrão Ainda posso aumentar Ele não usa tanto Por enquanto Eu vou contratar Por uma semana Vai Vamos ver como é Que vai ficar Vai que eu consigo Uma outra coisa Melhor depois Um pouco de vida Do esquadrão Não 10% de audiência Ótimo Tá bom Vai Vou gastar Tudo isso aqui Eles vão dar Esse daqui mesmo Deixa eu ver Se eu trocar Por audiência Tô usando Usando esse daqui Esse Dave Hum Não Tô muito querendo Pegar esse aqui De Mas não Não vai valer a pena Conversão de fãs Hum Mais 2 Ou seja Vão ser 4 Aqui Mais 35 fãs Por episódio 500 Ah Dá pra pegar tudo Tá Vou fazer isso Audiência inicial Não Hum Tá Vou escolher esse aqui Entretenimento Pode ser sustentável Time verde Green team Tá Esse daqui Hum Não Nesse aqui Não Cadê o que eu tinha Pego que gastava 300 Galera do marketing India Tá bom Vai Ah Tá de bom Vamos usar esse daqui Que vai aumentar Audiência inicial Mais ou menos Pegar esse daqui Pegar esses daqui Vou precisar de bastante Por isso que Caraca Tá Se eu pegar esse Só consigo pegar Um deles Vou precisar de muitos Fãs Tá Audiência inicial Não é O importante Aqui agora O importante É conseguir fãs Conseguindo fãs Aí eu consigo Hum Excelente Tá Agora aqui na loja Temos algumas Coisinhas Interessantes Botas Botas De elite Ou seja Temos roupas Agora pra elite Clássicos O estúdio Tinha uma coisa Aqui Que Passei Com a loja Vou comprar Esse daqui É esse daqui Que vai ganhar Desconto É bom pra caramba Vida do meca Não preciso me importar Agora Só falta um Pra poder Finalizar Na oficina Deixa eu ver O que eu posso Fazer aqui Hum Mais alcance De acrobacias Tudo bem Um espelho Não Uma fibra de vidro Vinil Interessante O que eu passei De herói Deixa eu ver É interessante Isso Tá Vamos comprar Algumas coisinhas Aqui Deixa eu ver Como é que tá A vida De todo mundo Uhum Pedra Que é o que tem Mais Esse daqui Sempre diminui A esquiva Deles Que eu não Quero Evitar Ao máximo Crítico Pro Owen É o que eu Esses três Aqui Eu não vou Diminuir Pro Owen Jamais Não vale a pena Não vale a pena Isso aqui é interessante Aumenta a esquiva Tá bom Temos isso aqui 57 97 Já comprei Equipa Já comprei Equipa Isso aqui Não vai valer Tanta pena Pra ele Pra ela Também não vale Tanta pena Nada que diminua O revidar dela Diminui um pouco A esquiva Não vou arriscar Fazer isso De forma alguma Hum Tá Deixa eu ver O Edric Isso daqui Vai ser bom 399 Ah Um momento Pra recarga Mas tá bom Então pra esse aqui Já equipar Hum As roupas não são tão boas Assim Mas esse aqui É Vai aumentar o ataque dele Pro Esu Vai diminuir o crítico dele Tá bom Tá bom Isso porque eu tô vendo Só equipamento Ah Vamos ver Esse aqui é bom Pro Chaps 301 Hum O Chaps Ele bate com o que Mesmo Com o arco Hum Recarga Hum Se eu não me engano Ele não mostra O que que cada coisa é Pera que eu não vou mostrar ali Não Não vamos ver isso Por enquanto Recarga Aí ele não vai mostrar Opa Não Quero mostrar isso aqui De novo Vamos ver isso daí Depois Hum Ah ele não mostra Aqui que a recarga Ih Tô clicando de novo Ele não mostra O que que a recarga faz Mas tá bom Vou voltar lá na loja Vamos gastar Mais dinheiro Vou aumentar em 10 Aqui Tá compra que vai servir Vida é sempre bom Espada Hum Pra você ser uma bomba Você não vai usar espada Pra aí Vai ser ótimo Isso aqui Interessante até Pra você Hum Qual que causa mais dano Ataque Recarga 30 de dano Custo de recarga É 70 Hum Tá Dá de 30 de dano Ah Isso aqui Isso aqui é bom Mas É difícil É difícil Tá bom Vou comprar Tô perdendo dinheiro Tô ficando sem dinheiro Tá O Edric Hum Se não me engano Se não me engano é pra eu Ela usa isso Hum Diminui a recarga 117 117 119 Com certeza Essa aqui é a melhor Se não me engano é você que usa isso Deixa eu ver Tudo aqui diminui teu ataque Oinho 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 Muita vida Vai levantar Hum Hum Escolhi com cuidado Porque Vai diminuir bastante coisa Hum Tá Chaps Teu arco Não Teu arco Ele diminui o ataque Interessante Vou comprar só isso aqui pra eu Perfeito Resta que eu não vou ter como comprar pra ninguém Ótimo Volta aqui Sai dessas habilidades Nada disso vai ser útil pra eles Vai diminuir revidar Mas eu não vou diminuir revidar de forma alguma Pra você também não vai ser útil Pra você vai diminuir esquiva Também não vale a pena Capacete Ninguém comprou capacete Então não precisa As armichas Nenhuma dessas aqui Nenhuma dessas aqui Nenhuma delas Infelizmente eu quero tirar essa lança do Edric Vai lá Eu não gosto dele com lança Tá Vamos ver as luvas Essa daqui Vai diminuir a esquiva Hum Diminuir o crítico Aumento o ataque Depois eu posso fazer uma outra nova Vou equipar por enquanto Bota Isso daqui Aumenta o ataque Mas diminui a esquiva Não vou diminuir a esquiva Eu não vou diminuir essa esquiva Eu não vou diminuir essa esquiva É, aumenta um pouquinho a defesa Ah, esquiva Ainda mais dois movimentos Mais vida e mais revidar Tá, vamos reciclar Quero reciclar Isso daqui Ótimo conseguir isso aqui Vai dar pra fazer Precisa Recarga de habilidade Mais vida Alcança das acrobacias Mais vida E duas propriedades aleatórias É bom quando tem propriedade aleatória Que pode vir algo bem Vamos criar isso aqui Veio Mais cinco de revidar Acaba não sendo tão bom pra ninguém Poxa Tá bom, vai Equipa Hum, o que eu preciso? Muita coisa E tinta acrílica Hum, você dá mais treze Tá bom, vamos ver Mais treze de habilidade Pode ser útil pra alguém Bom Eu vou vendo com calma as coisas aqui Mas vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Aquelas mensagenzinhas do final Não esqueçam de passar nos outros dias Pra ver os vídeos dos outros membros da Elite Clássicos Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui Meu canal principal tá aí na descrição do vídeo Caso queiram conferir E a gente se vê na próxima temporada De Elite Clássicos Chroma Squad E detalhe Percebam que a próxima temporada O thumbnail vai ter uma cor diferente Também No título Na numeração É engraçado isso Eu gosto de fazer isso É só um detalhezinho Tchau Tchau